E isso não é engavetamento, isso não é engavetamento Nossa senhora minha gente Demoramos para passar 800 metros O trânsito está conturbado, mas agora liberou, liberou, liberou Vamos pegar aqui a Avenida Independência Já pode ir para a direita né? Sim Pegar a direita aqui e... Opa, pronto Para a gente sair por ali Parece que o sinal está aberto, começou a andar Está aberto, mas tem muita gente aí Mas já vamos sair rapidinho Faltam 150 metros para nós sair Olha o outro lado também, engavetamento Contuado os dois lados Falta 20 quilômetros, 21 quilômetros para a gente chegar no cliente Na coleta E a gente achou que ia chegar meio dia e 10 mais ou menos Agora já é Meio dia e 35 Agora vamos sair aqui Pegar alça viária É, alça viária Aqui é bom, só que é cheio de curvinho Avenida Independência Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Augusto Montenegro Exatamente A coleta vai ser na Augusto Montenegro Olha o trânsito aqui também Ó Ruas que a gente já Já conhece, né gente Olha aí, gente O trânsito que está do lado de lá Para entrar na Na BR 010 3.316 Tá O trânsito bastante, hein Agora está mais liberado É, continuamos A Avenida Independência E aí É, continuamos Quando a gente sair Nós não temos que sair por esse engarrafamento aí mesmo Porque e provavelmente quando eles carregarem lá de lá já vai estar restrição se bem que se a Leandro não pegar esse engarrafamento aí, a gente pega lá a gente pega na outra lá porque saindo lá na outra, lembra que outra vez tinha bastante engarrafamento também sempre tem né gente sempre tem agora aqui tem uma suburbinha agora vamos para a esquerda virar a esquerda olha as pistas que montaram aqui lá daqui será que é pista de moto? trem não ó pista para fazer de bicicleta ou skate é, a pista grande é skate aquela lá de dentro é skate mas aquela lá será que é eu acho que pode ser pode ser skate que nem você disse moto, bicicleta, sei lá espaço radical moto eu já percebi que pode ir lá agora uma curvinha quebrou os braços da direita agora e agora quebrou o trânsito da esquerda é o que é o que mais muda da direita tem que dar a volta na mais subestação tá com sono sei lá é bem sono acho que é a fadiga por causa do calor né é e também aqui vai ter uma chuva bem fechada de novo também levantamos quatro e meia da manhã quer dizer eu levantei as quatro e meia para ir tomar banho é mesmo esqueci desse detalhe hoje você judiou da gente botando os treinadores quase um pouco você viu que deu tempo de chegar tomar um café aí você foi para a chamada eu limpei o baú então deu tempo para fazer tudo até conseguiu um frete é e tinha que ser esse horário para eu limpar o baú e voltar para cá e pegar a carga então você já tinha você já tinha cronometrado tudo isso porque se eu demoro um pouco mais talvez já era o frete é eu tinha colocado na balança até o frete ela falou se eu fizer assim 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 assado aí quando eu voltar vai ter um frete para mim aí a gente trau fecha o frete é e vamos vindo ainda sentindo como é que é o nome? Augusto? Montenegro Augusto Montenegro ainda aqui pela Avenida Independência Augusto Montenegro é onde tinha antigamente o CD do Mateus é onde tinha o Mateus mesmo o CD do Mateus veio o Atacadão agora o CD do Mateus mudou para Santa Isabel exatamente mas será que não tem mais nada ali? não sei e antes é posto grande também agora vamos passar uma lutatória com uma rótula com um girador agora foi gente agora foi os caras pararam antes não posso fazer nada vou conseguir subir aqui a minha roca agora daqui a 10 mil metros nada 1 mil e 300 metros a gente já vai pegar Avenida Maricóvas Rodovia Maricóvas Maricóvas? tem que entrar na Maricóvas mas depois pegar Augusto Montenegro também é uma rodovia Augusto Montenegro isso já esqueci esse detalhe com um não Maricóva Maricóvas é uma roda Essa Mário Covas é a outra saída Se a gente for reto nela, a gente também sai na 010 Sai na 010, né? Isso Indo pela Mário Covas Não sei se é no início dela, sei que é bem Bem no vucu-vucu do trânsito É, mas lá dependendo do horário, é restrição pra nós Sim Agora vamos pegar a de limpa, devagar que parou tudo Porque tem gente atravessando Ah, fechou o sinal Tem sinal fechado Sim Vamos entregar no açaí? Ah, já fizemos entrega nesse açaí E aquele dia a gente veio pela Mário Covas Que o chapa veio junto Ah, aquela vez Aquela vez que roubaram os papelão Que sumiu Isso, que sumiu a nossa carga Até hoje ninguém sabe e não viu Quer dizer, até hoje nós não sabemos e não vimos mais nada Aquela carga que sumiu, ninguém sabe e ninguém viu Muita moto Muita moto Muita moto Isso, agora nós vamos entrar no Augusto da Pia 3 Agora nós vamos entrar no Augusto da Pia 3 Augusto do Montenegro Quase chegando? Quase Faltando uns 7 mil metros Para atingir o nosso álcool Cuida que tem carro parado A gente abriu um pouquinho mais Passar uns carros não O André já pegou uns galhos Ficando um dia com uma briga Arrebentar isso aí O André é o alto e largo é isso que dá, né? Ali, ó, ali também está ficando mais longe Para não pegar as árvores É 500 metros e a gente vai chegar na rotuvia Gustavo Montenegro Augusto Augusto Segundo Onde eu tirei esse Gustavo Augusto Montenegro Acredito que isso aí também está para Para o Augusto Montenegro É, espera chegar antes dele Quer dizer Espero que ele carregue a maior parte E deixe que sobra E pelo jeito é depois de um bateu, né? Não sei E pelo que eu estava olhando Parece que é do outro lado da rodovia Parece que tem que fazer retorno Eu não tenho certeza também Só olhando Faltando uns 106 mil metros Vamos embora Esta é a rodovia Em 4 quilômetros ele está retornando Ah, em 4 quilômetros ele está retornando Então a gente já vai passar perto Aqui é o sinal E agora a gente já vai continuar de novo Aqui é outro líder Igual que tem lá em Castanhal De 4 horas Agora engasgou aqui E o pessoal do lado vai passando Eu não quero nem saber Vai entrar Vai entrando na verdade Porque sinal você deu e faz tempo Sim, não, sinal está bom para o cara parar Ah Não dá bom para o cara parar Porque isso aqui é pista dupla Não vai se enfiar na hora? Não 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 dá para ver Porque vem trânsito lá também Não dá para o cara em fila O que o pessoal está fazendo É trancar o ônibus lá Quando a gente quiser vir para cá Agora o ônibus É, aqui é pista do ônibus, né? Sim Olha lá, o pessoal do ônibus Vem que o ônibus vai entrar na pista Vai ter que entrar para lá Ah, é Eles impedem o ônibus de passar para cá Fechou o sinal Agora, fechou essa conhaça Pedestras Pessoal aqui não respeita esse carro vermelho não Só passa mesmo Zé tá louco Em Coraci, em Coraci Faltando 5.300 metros Só que ele Logo, logo Nós vamos estar passando Na frente do local da coleta Nós temos que ir lá E retornar Se a pista estiver assim Quero ver a gente conseguir retornar Eu vou ter que pular para a pista De lá Para depois vir para a pista De cá Elas se foram retornar Depois do terminal de ônibus Aí fica mais fácil É, a ponta Desfio à direita Voltar para a pista Cerrada Vai voltar para a pista Vai voltar para a pista Opa Aí deu de boa É, só que tem gente andando nessa pista Já E agora nós estamos perto Bem pertinho No local da coleta Vamos poder Já levantar O queixo Ainda não tem que fazer o que? É, porra Epa Matiu Acho que isso não dá para ir por aí Fechou o sinal Fechou o sinal Caramba Diz que ia por aqui Quarto Gente Essa localização Não está dando certo Vamos ter que parar E pedir para ele mandar a localização De onde ele estiver Parar ali É, ali na frente tem espaço para parar E a localização não bateu no lugar certo Vamos parar aqui Eita gente O localizador levou a gente A localização Marcou o lugar errado Pelo endereço que ele passou O GPS mandou a gente o lugar errado Agora nós vamos pela localização Que ele passou E é mais longe Pela localização que ele passou Olha Quando a gente saiu do Maricóvia A gente deveria pegar para a direita Para a esquerda Para a esquerda? É Olha só Pelo que eu estou vendo aí no mapa Assim E a localização que ele passou Entrou para a direita Entrou para a direita Que era 3.600 o número Tanto se eu escrevesse Augusto Montenegro Ou colocasse a localização que ele tinha mandado A localização tinha abatido por aqui Abatido por aqui Ali onde a gente parou Parou era para certo Desse lado aqui Mas é por aqui Por aqui não tem nada Agora tem que ver se a gente consegue localizar esse endereço É porque estava andando nesses lugares aqui Mais ou menos Por aqui É que ele colocou provavelmente o endereço Com o número E daí ele passou para a gente É Nessa região Nesse verde aqui Até nesse forte aqui Nessa região E é bem diferente Do lugar Daqui para lá E já tem mais 4km Vamos ver se a gente consegue achar Primeiro para estar lá carregindo Primeiro pegando engarrafamento Depois erramos Vai devagar que vai parar Tem mais 4km E aí parece que é nesse lado A água mesmo, né? Zero station Zero station Daqui a 3.000 metros A gente chega É, gente Nós entramos na rodovia aqui, ó Vem de pegar para cá Eu deveria pegar para o outro lado Cuidado Que isso aí está parando muito Limbão Tem trânsito Ele para É, então aqui a gente Deveria ter pego Para a esquerda 2km E a gente foi 6km Da direita Super Mais 2.000 metros Estamos lá Menos de 1.000 metros Agora Se a gente Tiver certo, né? Ah, está lá Ah Aquela fachada Que foi lá Ah Acho que viu o lugar Era para o lado errado A localização que ele deu Jogou a gente Nossa Nossa Que senhora Bem longe Quase 8km Daqui Agora vamos Vamos chegando Esse prédio azul ali Aqui é Aqui é a Coca-Cola Isso, ele tinha falado que era a próxima Coca-Cola Ele tinha falado? Tinha É isso aqui Aí, ó Chegamos É preço baixo Preço baixo Estamos chegando, gente Agora é só entrar na rua direita ali Isso Já Já chega nas dólares Aí, ó Aí, ó Preço baixo Não inaugurou ainda Vou entrar aqui nas ruas Nessa quebrada Ui, ui, ui O carro Da rétil Porque na senão Não está Vamos jantando aqui Vem essa moto do outro lado Deixa eu ver a moto Pode ir Pode ir Chegamos, gente Beleza, minha gente É aqui Agora eu vou parar aqui Para ir lá me informar Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E que Deus os acompanhe